Nas áreas centrais de Lages, ruas ficaram debaixo d'água por causa do transbordamento do rio Cará, que corta toda a cidade. Avenidas se transformaram em rios. No centro e também nos bairros, várias residências foram atingidas. No bairro Passo Fundo, uma das regiões mais críticas, cerca de 50 famílias já sofrem com os alagamentos. Toda a vida é assim. Choveu, tem que se preparar para não dormir a noite inteira para poder erguer as coisas. A gente precisava que eles abrissem mais esse rio para a gente, né? Tem muitas famílias aí? Tem, bastante. Principalmente lá atrás. A situação lá atrás também está bem crítica. Choveu ontem e hoje na região que estava previsto para todo o mês de agosto. A Defesa Civil ainda não tem números de quantos bairros enfrentam problemas por conta das chuvas, mas durante a tarde deve emitir um boletim com maiores informações. A previsão é de que a chuva deu uma trégua. Mesmo assim, a Prefeitura de Lages decretou situação de emergência no município. A Defesa Civil continua monitorando os rios e também as áreas alagadas.